A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nações e povos de Deus, do Deus Altíssimo na Terra, graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor Jesus, bom dia, bom dia nesse dia glorioso e majestoso de esse que o Senhor fez, graças e glórias seja dada ao Santo de Israel, um Deus poderoso e maravilhoso que nos levanta, nos auxilia, que nos fortalece, nos dá graça, que nos capacita para passarmos pelas adversidades, no nome de Jesus, um Deus maravilhoso que conquistou toda a plenitude e nos reservou através de Cristo Jesus, um Deus maravilhoso que está conosco em todo o tempo, em todo lugar, que todas as obras que Ele faz glorificam e exaltam o Seu nome, um Deus maravilhoso, glorioso, esplendoroso, um Deus que salva, cura e liberta o braço do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, possa alcançá-lo nesta manhã e nas adversidades da vida, em qualquer outra circunstância ou qualquer circunstância que seja desfavorável, que o Senhor Deus possa estar no seu coração, um Deus maravilhoso, você possa invocar Ele, que você possa estar plantado na casa do Senhor e que mesmo na velhice, vocês possam dar seiva e possam produzir frutos, nesta manhã, o Senhor me deu o Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso, que possa nesta manhã Te alcançar, através do seu coração, você possa levar os pensamentos nele e alcançar em Jesus Cristo, na confissão dele, a grandeza e a majestade dele, porque toda plenitude, a maravilha, todo gozo, toda alegria, toda multiplicação está em Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povos, nações, igreja do Senhor Jesus sobre a terra, a graça e a paz de Cristo, glória, glória, glória.